Fala Grêmio Estado, intervalo de jogo e o jogo nesse primeiro tempo é vexatório para o parque do Grêmio. O Grêmio que, ao meu modo de ver, talvez aquele pênalti se fosse marcado não seria nem um exagero. Mas em seguida o Bruno Mendes dá uma entrada criminosa, uma entrada criminosa do jogador no Bessose e aí tem a expulsão. Mas o Grêmio não consegue dentro das peças. Mas tivemos o azar do João Pedro também sentir, entra o Fábio, o Fábio não tem força para cruzar uma bola, a bola do Fábio toda vez, ela vai a 15 metros, mais que isso não vai. E com a expulsão o Corinthians empatou em número de jogadores em campo, porque o Galdino é um jogador a menos. O Galdino, além de não contribuir absolutamente com nada, ele faz uma jogada onde ele estava com a bola para frente do círculo. Tem gente criticando o Kahneman nas redes sociais, mas observe o lance. O Galdino pega a bola e vai recuando, vai recuando e joga na fogueira para o Kahneman, que tem que dar um chute ali para tentar tirar. E a bola sai para a lateral. Em seguida o lance é que o Bruno Alves não consegue tirar dentro da área e o Corinthians faz o gol. O Grêmio não consegue criar passe porque o Bessose não está num dia bom também. Então eu acredito que o Renato Portaluco vai colocar de novo Ferreirinha e Natan Fernandes no segundo tempo para que o Grêmio possa usar esse jogador a mais e vire essa partida. É importante. O Botafogo está vencendo e o Grêmio precisa vencer para não desgarrar dos primeiros colocados. O Botafogo está vencendo e o Grêmio precisa vencer para não desgarrar dos primeiros colocados.